Olá pessoal, meu nome é Marcos Vinicius Braga e eu venho convidar vocês a assistirem mais um vídeo do canal do Marvin nele falaremos sobre Certificação Delphi Developer Olá pessoal, meu nome é Marcos Vinicius Braga e eu estou muito feliz em estar aqui com vocês Hoje nós vamos falar sobre Certificação Developer da Embarcadeiro Hoje é dia 2 de março de 2018 e a Embarcadeiro coloca aqui no site dela essa informação aqui E fala exatamente sobre que a Certificação permite que você se distinga de todos os outros profissionais do mercado Nesse mercado competitivo que a gente está, é importante você se destacar e a Certificação tem esse papel Para você tirar a certificação da Embarcadeiro é muito simples, eu achei isso inclusive uma das vantagens de você tirá-la São praticamente três passos O primeiro passo é se preparar para o teste O segundo passo é se registrar para o exame Que aqui você tem o custo de 49 dólares E você tem 90 dias depois da compra Você pode fazer esse exame Quando você faz a compra, eu vou mostrar lá no site para vocês Você recebe um e-mail com um código E esse código daí é que na hora do exame você vai informar o código que foi recebido E você consegue fazer a prova Que é exatamente esse terceiro passo aqui Onde a gente faz a prova Agora está tudo aqui reunido no Embarcadeiro Academy Nesse site aqui Embarcadeiro Academy Então, vindo aqui Você pode selecionar aqui para fazer a prova Esse exame, né? Certificação Develop Ele fala aqui Tudo que você precisa estudar O conhecimento que você tem que ter para fazer a prova E o passo a passo Que é muito fácil, né? Primeiro pagar os 49 dólares Eles têm valores lá Se não me engano o site Tem valores de 40 dólares Acredito que são a partir de 5 pessoas E você consegue negociar também lá com eles O segundo passo é se preparar para a prova E o terceiro passo é fazer o teste Quando você recebe o código Eu vou mostrar lá dentro para você essa área Então, você tem que fazer A tua conta, né? Fazer o login Receber o código Então, quando você vai fazer isso aqui Eu vou colocar aqui No meu Aqui o meu já está com 100% feito Está aqui Sendo que eu fiz 100% completo Então, mas os passos são esses aqui, né? Primeiro, uma sugestão de leitura Porque você vai entrar exatamente nessa tela aqui Que vai ter esse passo a passo Então, aqui você vai Ele dá uma sugestão de leitura Dá aqui Livros Sites E aqui Mais informações sobre isso O segundo passo lá Você pode vir por aqui também Ele vai dar para você O guia de estudo De certificação Ele coloca um PDF E você pode fazer o download desse PDF Aqui O PDF tem as informações Sobre a certificação Está tudo aqui O conteúdo que você tem que ter As instruções Os livros Aquilo que ele falou um pouco antes Ali os assuntos Então, aqui Você pode ler detalhadamente Tem aqui também No finalzinho dele Ele tem algumas questões Também São São poucas questões Eu acho que são 8 questões Você já pode ir treinando Está aqui São algumas questões Se eu não me engano São 8 Você já vai treinando um pouquinho Ele tem a resposta Logo aqui no final E depois disso aqui Você tem que fazer um testezinho Com 22 questões E você tem que acertar essas 22 Você só consegue fazer a prova Se você acertar essas 22 aqui Quando você acerta as 22 Essa daqui no caso É uma delas Então você vai aqui Marca E ele diz Você acertou Errou Mas Você tem que acertar as 22 Para ele te liberar Aqui para as instruções Depois que você acerta Você vai lá Para as instruções Do teste E aqui Ele diz O que é que você tem que fazer Você tem que ter o código Para iniciar A tua prova Você vai ter 60 questões E vai ter que fazer Essas 60 questões Em 60 minutos E também aqui Tem que acertar Mais de 48 questões 80% da prova Você tem que fazer Depois disso aqui Ele Depois do tempo executado É um tempo corrido Ele não é um tempo Também Um minuto por questão Eles são 60 minutos Para você fazer As 60 questões Que eu também achei Isso bem legal Apesar de Que Quando eu terminei Já o teste Já estava bem No finalzinho Do tempo Isso aí Assusta um pouco Mas nada Que você está Estando preparado Não consiga fazer Você consegue fazer sim E consegue tirar E é muito bom E eu achei muito bom Também o valor Que é de 49 dólares Eu achei muito acessível Acho que dá para Para fazer Depois que você Depois que você Finaliza a certificação Aí ele te manda um e-mail E nesse e-mail Ele manda o link Já com a tua certificação Para download Eu fiz esse download Então você vem E tem aqui a informação Sobre a certificação Que você fez E com a data Já aqui Tudo certinho Então Eu espero que vocês Aproveitem E juntem aí Pessoal E consigam fazer a prova Vale muito a pena E eu aconselho a vocês Que façam Então Deixo um abraço Muito forte Para vocês Tudo de bom Boa sorte Fiquem com Deus E Se preparem aí Para o mercado E para a certificação Um abraço Até Um outro vídeo Um abração